Queríamos ficar com nossos filhos, nós corremos risco, mas a gente tem que lutar para sobreviver. Ou morre de coronavírus ou de fome, então é melhor você trabalhar e entregar para Deus, né? É só o que a gente pode, é lamentável, né? Infelizmente, é lamentável. Essa situação é muito... E quem não tem o que comer, gente? É muito triste, é muito triste. Cara, rapaz, como é que eu vou ficar em casa? Cheio de criança em casa, meu irmão. Cheio de guri em casa, eu vou ficar fazendo o que em casa, parceiro. Me dá uma sexta básica aí pra eu passar um mês em casa, que eu fico em casa de boa. Agora com minha despensa vazia, meu filho em casa, fica em casa, fica em casa, e aí? Se é maluca, não dá pra ficar em casa não, meu irmão, minha despensa tá vazia, eu tenho que botar com filha pro coicinho. O relógio não passa de 11 pra uma hora não, chega no 12, quando chega nos 12, as crianças choram. Você tem seu salário bom todo mês, tá de boa. A gente não, depende daqui da rua, pra poder levar nosso pão de cada dia pra casa, rapaz. Nós passa, a polícia fica olhando pra nossa casa, isso até que nós é ladrão. Nós tá trabalhando, rapaz, quer levar nosso... Como é que leva o mercado de família, rapaz? Você é doido, nós saímos de casa de manhã cedo, rapaz, intuito de levar o pão pra casa, rapaz. Não é pra roubar, nem traficar, nem nada não, pelo amor de Deus, rapaz. Se você quer que nós fique em casa, dê uma solução. Chame nós pra conversar, vê como é que pode fazer. Faça alguma coisa pela população, não é só ficar em casa não. Ó, aqui choram, pai, quando dá meio dia. As crianças não podem pagar pelo parto dos outros, não. Por que vocês não evitaram a eleição? Aí dizem que na eleição tava tudo calmo. Por que no outro dia que acabou a eleição, o coronavírus tava lá em cima, o índice. Nunca teve segunda onda, sempre foi isso aí mesmo, rapaz. Sempre teve a piora. Aí vocês encubaram pra dar eleição. Daí por que vocês encubaram pra dar eleição? Porque rola isso aqui, ou é muito isso aqui que rola. Aí agora quem tem que pagar o parto é nós, zé? Por que vocês não procuram fazer alguma coisa pra olhar pelo nosso lado? Agora quer vir botar a polícia em cima de nós pra achar que nós é vagabundo, nós é ladrão. Pelo amor de Deus, rapaz. Vamos ver isso aí, vamos sentar, conversar e ver como vai fazer, rapaz. Nem assim também não, valeu, meu irmão. Tchau, tchau.